A marca de sapatilha que já esteve e está presente nos pés de muitos campeões mundiais, eu estou falando dela, a italiana Northwave, a marca que tem em seu DNA a palavra excelência, excelência para conceber todos os seus produtos, assim como essa belíssima sapatilha para road bike, consolado todo em carbono, trazendo o maior nível de rigidez possível. Também com o sistema SLW3, patenteado pela marca, com sistema de ajuste milimétrico de aperto e também liberação, somente em uma sapatilha Northwave você vai encontrar um sistema SLW3, sapatilhas para mountain bike, road bike e até mesmo para enduro, com soluções criativas, assim como essa capa de proteção para o sistema de aperto. Northwave você encontra aqui na BikePoint, confira estes e demais modelos em nosso site ou em uma de nossas lojas físicas. BikePoint 22 anos faz por você!